Quer comprar e vender skins com segurança, pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve! Salve, rapaziada! Para quem me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Manos, hoje estamos aqui no CSGO.net para abrirmos muitas caixinhas. E se você é novo aqui no canal, não se esqueça, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Manos, hoje eu estou com 700 dólares e 700 bônus points para abrirmos muitas caixas. E já vamos começar como? Já vamos começar aqui, padrãozinho. Cadê do Fallen? Fallen, 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 Fá, tá aqui. Segundo o Fallen, é padrão, né? E também outra coisa que é padrão, abaixar o reset. Abaixar o reset também é padrão. Deixa aí nos comentários se o seu CSGO.net também é extremamente alto. Porque o meu é grotesco. Está gravando, mano? Está gravando, pelo amor de Deus. Oh, Fire Serpent! Ai, sim! Não foi muito profite por causa dessa P90 Zimov aqui, né? Mas está bom, está bom. Vamos abrir mais duas, dá para abrir mais duas. Mais uma Fire Serpent pra nós, então. Mais uma Fire Serpent pra nós. Vai, 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 por favor. A 2,90 e está tirando comigo mesmo. Estou fazendo um contrato com tudo isso. Ai, tem uma carambite aqui. Vamos guardar essa carambite, guardar essa carambite. Vai. 378 dólares. Boa, tio! Veio um Sport Gloves vício. Mano do céu, contratinho de quanto? Contrato de... 378 dólares nos rendeu uma luva de 524 dólares, papito. Meu Deus do céu. Vamos pegar essa luva pra nós. Mas antes, se você quiser depositar aqui no CSGO.net pra abrir aquela caixinha bem nice, é só você entrar no link que está na descrição. Aí você vem aqui nesse botãozinho verde e utiliza o meu novo cupom promocional. É novo, hein? SAULO76. Ele vai te dar 25% de bônus no seu depósito. Ou seja, depositou 10 dólares, ganhou 2,5 ainda. Depositou 20 dólares, ganha 5 dólares, entendeu? 25% de bônus. Aí você clica em adicionar fundos à conta, caso você queira depositar por cartão de crédito, skins ou Bitcoin. Caso você queira depositar por boleto, você clica em viaj2apay e faz todos os passos. Mas, utilize o cupom SAULO76 da mesma maneira. Ah, e você utilizando os meus cupons do CSGO.net, você participa de sorteios mensais. O sorteio mensal do mês de abril é uma carambitilore no valor de 2.600 reais. Para participar, é só utilizar os meus cupons e mandar print no formulário que está aí na descrição. Aí, Saulão, que print que você está falando para a gente mandar? Depois que você utilizar o cupom, ao invés de bônus do código promocional, vai aparecer o código promocional que já foi usado. Você bate uma print de tela cheia, mostrando seu nome, o ID, e que o código promocional já foi usado, e manda aqui no Fórmula Nelson. No Fórmula Nelson. O Fórmula Nelson está na descrição. Então, vamos continuar abrindo as caixinhas aqui, mano, que a gente está com 700 dólares. Ah, papito, mano. Eu vou abrir caixa de luva, né? Três caixas de luva já logo para como? Daily? Daily, papito. Veio uma superconductor. É boa, as outras duas são bem ruins. Tivemos um prejuízo legal aí. Tivemos um prejuízo gostoso, digamos assim. Rapaziada, a gente ganhou duas luvas super interessantes aqui. Só que eu estou muito na dúvida se eu faço uma loucurinha ou não. Ai, meu Deus do céu. Vamos abrir aqui uma caixa do Coldira. Nice! Uma Desert Eagle Blaze. É muito boa, muito boa mesmo. Essa Desert Eagle Blaze eu vou pegar para mim porque eu gosto da Blaze e eu só tenho uma no inventário. E essa skin está valorizando muito o preço. Eu lembro quando a Blaze custava 140, 150 dólares. Agora ela já está 220 dólares. E o resto, mano, eu vou daily no contrato. Eu só tenho uma dúvida, mano. Essa Sport Gloves Conductor, quanto que ela pode valer dependendo do estado dela? Calma aí. Estou em dúvida porque se ela vier veterana de guerra pode ser que não dê muito bom, tá ligado? Vamos dar uma olhada. É, provavelmente ela vai vir veterana de guerra e não é muito legal a veterana de guerra, né? Então vamos deixar quieto isso. E a Vício, eu acho que é a mesma coisa. É muito difícil de vender depois luva veterana de guerra. Vamos ver essa daqui. Ah, é Battle Scarred também. Ó, aqui a Luva Vícios também Battle Scarred. Porém, a Luva Vícios vale 785 dólares. E aqui está falando 524. Porém, eu não quero mais uma Luva Veterana de Guerra porque depois para conseguir vender essas skins é muito difícil. Então vamos tentar fazer a loucura master aqui hoje. 1.355 dólares. Olha quanto que isso é em real. 7.000 reais. 7.100 reais praticamente. 3, 2, 1, foi. Ufa, eu estava... Eu fiquei feliz que não deu bom, mano. Primeiro então eu vou fazer um de 500 dólares. Caramba. Perdemos um pouquinho de dinheiro. 1.230 dólares. Também não está indo. Sabe o que eu vou fazer, mano? Deixa eu ver se já chegou a Blaze. Uma nova notificação de troca. Desert Eagle Blaze está aqui. Nice. Daqui a pouco a gente tem que dar uma olhada lá no float dela. Tomara que ela esteja o melhor float possível. Vamos ver aqui. Inventário. Get float. Ela está com float 0.03. É um float até que bom. Vamos lá. Já conseguimos uma Blaze no vídeo de hoje então. Agora eu vou vender essa Classic. Eu vou vender essa Super Conductor. E vou manter essa Vicious aí, mano. Porque de qualquer forma pode ser que eu pegue ela, mesmo não querendo. E vou abrir 4 vezes a caixa de Neon Knives. Um momento. Não pode. Isso é uma merda. O que a gente vai fazer? Calma aí. Deixa eu ver se a de luva dá para abrir. 3 vezes a de luva também não está dando para abrir. Eu acho que a gente zerou o site, mano. Oh, papito. Não faz isso comigo, não. Tá. Eu vou abrir a Magic, mano. A Magic é boa. Dá para abrir 10 vezes a Magic. De uma vez, viado. Como eu, hein? Vou profundamente. Meu Deus do céu. 225 dólares no contrato. Puta, 61. 750. Uh, lá, lá. Wild Lotus. Tem. Boa, mano. Boa demais. AK-47 Wild Lotus. Já vou pegar para mim, obviamente. Nice. Essa skin eu estava aqui. Ah, não. Não brinca comigo, não. Ocorreu um erro, não. Não, 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 não. Parou, 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 parou. Eu vou ficar aqui tentando. Eu vou ficar tentando até conseguir, mano. Ocorreu um erro é o caramba. Não vai. Eu vou pegar essa. Eu vou pegar essa AK. Calma aí que eu vou ficar tentando aqui até dar certo. Não estou nem aí. 27 Wild Lotus está faltando no mercado. Não está, não. Ela está aqui, papito. Não faz isso comigo, não. Eu vou chorar. Eu só quero a Wild Lotus. Eu quero a Wild Lotus. Não quero outra, não. Eu não quero. Eu vou esperar. Eu vou esperar. E vou pegar essa Wild Lotus quando for possível. Vamos dar uma olhada enquanto isso na Blaze lá dentro do jogo. Um novo item no inventário. Aqui está Desert Eagle Blaze. Nice demais a Blazezinha do papito. 0.03 o float dela. E agora eu quero correr atrás, mano, da Wild Lotus. Eu vou tentar, mano. Vou ficar tentando aqui, mano. Vou ficar tentando até conseguir. Uma hora vai. Uma hora eu vou conseguir. Mais tarde eu tento pegar de novo e assim por diante. E para quem não sabe, mano, a AK-47 Wild Lotus, ela custa 500 e poucos dólares. 562 dólares a veterana de guerra. Então, essa daqui provavelmente iria vir Well Worn, mano. Deixa eu ver se tem alguma Well Worn aqui. É Battle Scarlet por Shea Shea... Ah, o cara tirou da loja. Que desgracento. Ó, essa daqui dá. A Well Worn dá para pegar. Porém, a que ia vir para mim, o cara tirou da loja. Ou alguém comprou antes de mim, mano. Alguém comprou antes de mim, possivelmente. Ó, mas entrou uma massacre. Não, mas eu vou ficar tentando pegar essa Wild Lotus mesmo. Eu vou ficar tentando pegar essa Wild Lotus por que motivo? Olha só que skin linda, mano. Olha que skin linda. A veterana de guerra, ela fica apenas mais... Ela fica bem desgastadona. Mas não tem importância, não tem importância. Eu amo ela do mesmo jeito. Eu amo do mesmo jeito. Essa skin está valorizando muito, porque ela não é mais possível ser dropada. Ela não pode mais ser dropada. Então, ela está valorizando, tipo, horrores. Então, eu quero essa skin para mim sim. Não vou vender. Eu vou ficar tentando pegar ela aqui até amanhã, se for necessário. E aí, eu dou o feedback para vocês se eu conseguir ou não pegar essa AK-47 Wild Lotus. Lá no meu Twitter, tá bom? Inclusive, mais uma coisa que eu gostaria de falar para vocês. É que eu estou montando a minha organização de CSGO. Com cinco jogadores profissionais de CS. O nome do time vai ser Kings of Profit. Os Reis do Profit. E essa daqui vai ser a logo que eu mandei o rapaz fazer. Ainda faltam uns detalhes para ser concluídos. Eu vou deixar o Twitter do meu time aí na descrição. Para quem quiser seguir lá e acompanhar, tipo, dias de jogos. Vai ter o Twitter, vai ter o Instagram, vai ter tudo certinho. E também, vocês podem acompanhar quem serão os novos players do Kings of Profit. Então, é isso, rapaziada. Eu vou ficar tentando tirar essa AK-47 Wild Lotus aqui. Nem que eu fique aqui a noite inteira. Eu vou pegar essa AK para mim. Vejo vocês no próximo vídeo. Eu vendo nessa. Um beijão do saludo para todos vocês. E fui! Tamo junto, mens! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri